Deixa eu falar uma coisa para vocês. Desde março de 1986, estou nessa casa que tantas alegrias me trouxe. São quase 25 anos juntos. Para todos que trabalharam e ainda trabalham aqui, o SBT sempre foi muito acolhedor e correto com seus funcionários e colaboradores. Como todos sabem, eu visto a camisa e na minha testa tem três letras, SBT. Nesse tempo que eu trabalhei aqui, fui merecedora de muito carinho, respeito e alegria. Cresci profissionalmente. Entrevistei artistas, cantores, intelectuais e celebridades que me prestigiaram. E de quase todos, fiz grandes e fiéis amigos. Eu já disse uma vez que nessas horas é muito difícil ter apenas um coração. Foram muitos os que me acompanharam nesse meu trabalho. Sempre motivo de prazer e estímulo para mim. Quando olho para trás e me lembro que participei da primeira transmissão da TV brasileira, penso que isso só foi possível. Porque vocês, meu público, vocês, sempre estiveram comigo onde quer que eu estivesse. Vocês são a minha fonte de energia e de vida. Portanto, eu posso garantir que do meu público não me afastarei. Pois foi do contato com pessoas simples e humildes que construí a minha carreira. E agora eu posso dizer vitoriosa. Agora, minha gente, chegou a hora de mudar. Depois de mil e duzentos e trinta e cinco programas, considero encerrado o meu ciclo no SBT. É preciso renovar, mudar, transformar. Eu preciso apagar as três letrinhas da minha testa. Mas eu quero agradecer ao meu grande amigo Silvio Santos por esses quase 25 anos. Eu quero continuar sendo sua amiga, Silvio. Você sabe o quanto eu te admiro e te respeito. Hoje eu inicio uma nova jornada na minha carreira. Logo, vocês terão notícias dos meus novos projetos para os anos, os próximos anos. Pretendo, claro, continuar minha carreira. Não vou parar. Levando informação, entretenimento e alegria para o meu público. Desejo a esta casa que tanto me acolheu, muito sucesso e crescimento. E que Deus ilumine nossas vidas e de todos os meus colegas, amigos e parceiros aqui do SBT. Boa noite, muito obrigado. Feliz ano novo. Nós chamamos Feliz ano novo para você. Faz a nossa vida um ano novo todo dia. Obrigada. Eu chegaria onde só chegam os pensamentos. Encontraria uma palavra que não existe. Para te dizer, nesse meu verso quase triste. Como é grande o meu amor. Você não sabe que os anseios do seu coração são muito mais para mim. Do que as razões que eu tenha para dizer que não. E eu sempre digo que sim. Obrigada, viu gente. Obrigada, obrigada. E ainda que a realidade me limita. Obrigada, Lídia. Obrigada, meninas. A fantasia e os meus sonhos. Eu adoro vocês. Eu quero que sim. 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 Você só sabe.